Olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva, deixa o seu like, seu joinha, para receber as notificações aqui do nosso canal JNTV, notícia boa. O quadro de tratamento aí do cantor Cristiano Neves está sendo evolutivo, ele está respondendo muito bem aos medicamentos e está evoluindo para o quadro positivo. Portanto, você que é seguidor do nosso canal, continue ainda naquela corrente boa, naquela corrente de orações aqui para o nosso cantor Cristiano Neves. Na fé, a gente chega lá. Portanto, ele continua ainda no processo da trasquiotomia, que é um processo evolutivo, mas um pouco demorado. O tratamento está sendo feito e ele está respondendo muito bem, porque ele ficou debilitado em função da pneumonia, foi entubado, e não é fácil, né, gente? A pessoa que fica alguns dias no processo de intubação, fica debilitado, emagrece. Você não é a mesma pessoa depois que você acorda, né? Esse processo é um tanto quanto demorado, mas ele vai voltar a falar com a gente, ele vai voltar a cantar, ele vai voltar para a casa dele com muita fé em Deus. Então, é isso. A notícia que eu tenho hoje aqui no canal JNTV é que o quadro, ele é um pouco demorado, mas evolutivo, né? Ele vai evoluindo aos poucos, ele vai reagindo até o momento dele conseguir falar, né, com a gente. Mas ele já acordou, como eu já disse em outros vídeos, abriu os olhos e viu como é que está aqui esse mundo, né, de 2022, né, principalmente esse mês de fevereiro. Então, portanto, esta notícia é para você, que cobra, né? Eu quase não dou notícia todos os dias do Cristiano Neves, quadro de saúde, porque eu fico esperando, né? Eu fico esperando uma notícia boa, eu fico esperando o quadro clínico, dia a dia dele, para poder passar para você segurança, para poder passar, né, um quadro mais preciso, né, do que está acontecendo com o cantor Cristiano Neves. Ele está com a tráquea ainda, recebendo todos os medicamentos necessários, né, que ele precisa agora para recuperar. O pulmão é um órgão do nosso organismo de grande importância. A gente tem que dar muito valor, porque é através dos nossos pulmões que nós respiramos, que nós vivemos, né, porque o pulmão, se ele está muito danificado, principalmente a pessoa que fuma, né, a pessoa que teve, por exemplo, Covid. Eu tive Covid e fiquei com o meu pulmão 60% comprometido, fica parecendo uma esponja, né, uma esponja vermelha, suja, toda cheia de buraquinho. No caso do Cristiano Neves, não foi Covid, mas foi a pneumonia que também acabou agravando o pulmão. E, nesse caso, vai líquido para o pulmão. Gente, é um processo muito demorado, muito arriscado, e é só Deus na causa mesmo, né? É só Deus, porque Deus tem piedade de pessoas boas. Deus tem piedade de pessoas que fazem o bem. E quem faz o bem é realmente, né, levado pelas mãos de Deus, né, segurado, vamos dizer o seguinte, vamos usar esse termo, é segurado pelas mãos dos anjos, né, dos seus protetores, e pela mão de Deus, pelas mãos de Deus, do Senhor Jesus Cristo. É o caso do Cristiano Neves, que vai voltar, e vai voltar com muita força, porque a gente precisa dele aqui. Ele é uma pessoa muito importante no nosso meio, tanto no meio artístico, quanto no meio da comunicação, eu digo rádio, TV, né, e redes sociais. Ele é um cara muito divertido, e é uma pessoa do bem, como eu já disse. Bom, por hoje é só, mas eu tenho que deixar o meu abraço, né, vou deixar o meu abraço aqui ao produtor Nilton Gomes, vamos produzir o material dele também, para vocês assistirem aqui no canal, uma matéria exclusiva com cantor e compositor, produtor, empresário e motorista, do cantor Cristiano Neves. Hoje estou na pilha, porque estou muito feliz em saber que o quadro do Cristiano Neves está evoluindo para melhor. Isso aqui é interessante, né? Então, gente, fiquem com Deus. Um abraço do José Nildo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Vamos crescer e vamos ajudar a divulgar o nosso cantor Cristiano Neves. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.